Boa tarde, palmas! Acabou! Morada do Sol é o campeão do Peladão 2016. Chegamos ao final deste programa também do campeonato, que realmente deu o que falar. O público prestigiou o Domingão lá no Newton Santos. Nós tivemos presente com todas as nossas equipes lá, pegando cenas para trazer para você hoje nesse programa. Matérias especiais. Para terminar, sim, com o Alto Astral, este que foi o primeiro e o maior campeonato de futebol amador do Tocantins. Nós vamos começar falando deles, que fizeram também a sua parte na arquibancada. O torcedor, que foi premiado com uma moto zero quilômetro. Quem foi não pagou para entrar e, é claro, ganhou uma moto que foi sorteada entre os torcedores. Vamos conferir como é que foi? Estádio Newton Santos, lotado para a final do campeonato Peladão Palmas 2016. O jogo entre Labarque e Morada do Sol 2, contou com o apoio da torcida, que compareceu ao estádio para prestigiar os times e ainda ganhou um cupom para concorrer a esta moto Factor 250. A série é uma maravilha de ganhar esta moto. Quem for merecedor do prêmio está à disposição. Eu acho que eu estou aqui para torcer para o time do Morada e quero levar o prêmio também da moto para casa. Presentão de dos pais, né? Com certeza, presentão. O pessoal aqui está super animado, finalzinho do jogo já, mas eles já estão cantando vitória. E aí, vai levar essa mesmo? Bem, Deus, a expectativa é grande. A gente vem lutando já há vários anos para conseguir essa conquista. E agora o Morada do Sol chegou onde a gente queria. É chegar a decisão, afinal, e a galera está fazendo um bom resultado neste campo. Pais e filhos resolveram comemorar o dia dos pais juntinhos na final do campeonato. E essa criançada estava torcendo pelo Morada do Sol 2. Mas, afinal, o pai do Arthur e do Vitor estavam lá, jogando no meio do campo. E como é morar aqui a nossa vitória? Graças a Deus, minha família acompanha nos campeonatos que eu já jogo na Morada. E eu faço muita questão de trazer eles, né? Porque o esporte ia trazer menino da rua, né? Tirar das ruas. E assim, a gente já convidou muito para trazer as crianças, os filhos, para fazer um prazer pro dia dos pais. Graças a Deus, eu fui feliz de fazer o gol e dedicar para os meus filhos e minha família toda. É, essa final foi realmente especial. Morada do Sol ganha o jogo e olha quem foi lá receber aquele abraço. Mas o sortudo que levou uma moto zero quilômetro foi o estudante Gilson de Oliveira. E ainda pôde escolher a cor da motocicleta. O Gilson foi o sortudo desse sorteio de hoje. Já imaginou voltar para casa motorizado assim? Estava precisando dessa moto nova aí. Na verdade, já tem uma moto, mas estava precisando renovar. E a gente agradece, né? Todo dia que o Santos aparece assim para a gente. Foi o primeiro prêmio da sua vida? A gente, eu pessoalmente jogo futsal. De vez em quando a gente recebe prêmio pessoal de jogo, assim, mas moto não é todo dia, né? O estudante é apreciador do futebol. Foi lá para ver a final e acabou voltando para casa motorizado. A gente acompanha a divulgação da competição, né? Porque a gente que gosta de esporte. E a gente sabia que seria uma grande final. A gente veio aqui para prestigiar a competição. E agora vai para casa, motorizado. E aí, vai trabalhar com a moto, vai vender, vai fazer o quê? Dar uma volta na cidade, trabalhar, faculdade, jogar futebol. Desse jeito. Vai curtir bastante a moto. Graças a Deus.